Então, meu nome é Arnaldo Pastri, eu tenho 54 anos, eu sou engenheiro agrônomo e hoje eu e meus irmãos assumimos aqui o negócio da família que o meu bisavô era imigrante italiano, ele comprou essa propriedade já faz 125 anos atrás passou para o filho dele, meu avô, meu pai e hoje nós estamos dando continuidade a esse trabalho são os produtores de cana O cooperativismo está enraizado aqui na família já, na verdade, há 68 anos atrás quando o meu pai passou a ser cooperado da Copla Cana, que é uma cooperativa de consumo no começo, como meu pai não tinha dinheiro para comprar o adubo, o adubo defensivo para usar na cana, seria muito mais difícil ele ter recurso próprio então ele teria que trabalhar um ano para comprar no outro ano, seria difícil mas com o cooperativismo, com a cooperativa de consumo, né você compra o produto, você colhe a sua cana, dali um ano você paga eu acho que seria complicado a gente estar aqui hoje, né, se não fosse o cooperativismo estar do nosso lado aí sozinho, na verdade, hoje, o agricultor, ele não consegue chegar a lugar nenhum então, o cooperativismo, né, é uma maneira dele enfrentar as adversidades, né, juntos, né então esse aí acho que é o sentido do cooperativismo, né, atravessar esse problema junto, né eu espero que o meu filho, né, continue nessa profissão de agrônomo aí, entendeu voltado para a agricultura, né, porque o mundo depende de alimento, né então eu desejo para ele, para o meu filho, né, que ele siga esse caminho aí que é uma coisa bem gratificante, tá, se a gente está em contato com a natureza, entendeu se relaciona com o mundo de gente, tá, é bacana, é positivo e é bacana também que partiu dele, né, entendeu, é ser agrônomo eu deixei para ele escolher o que ele quisesse, né, a profissão que ele quisesse e ele está seguindo essa carreira aí, já está estudando já e já está trabalhando já, entendeu a hora que ele sair da faculdade, já vai sair um profissional pronto já, entendeu e se precisar do pai, vai estar aqui